Eu era muito revoltado, um início de vida muito difícil, porque aos cinco anos eu via minha mãe suicidando, minha mãe era doente mental, ela tacou querosene no corpo, tacou fogo, saiu correndo pela rua, e eu vendo aquele quadro dantesco, saí correndo na minha mãe, para me agarrar com ela, e mãe a mãe, um ser divino, ela vendo que eu ia morrer com ela, ela me jogou na vala e me salvou, e saiu, continuou correndo, e aquela tosse humana se queimando, e minha mãe se suicidou. Meu pai era analfabeto, nunca entrou no colégio, sabia o que era a letra O, mas era um grande eletricista da Light, não tendo condição de sustentar, eu, com cinco anos, o Antônio, com três anos, e o Mário, com sete anos, nos colocou no serviço de assistência menor, SAM. E, dali, eu fui para um lado, um irmão foi para o outro, o outro foi para o outro, para colégios diferentes. E eu era muito revoltado, praticamente não estudava, e cheguei até a oitava série, onde eu reprovei, e com 18 anos eu fui, com 19 anos eu fui para o Servir, o quartel, e foi quando eu citei a bola pela primeira vez. Eu, na realidade, eu nunca fui essa pessoa alegre de hoje, que na minha época eu era um cara revoltado. Eu acredito que até aos 19 anos eu nunca tinha dado um sorriso na minha vida. Eu era um cara revoltado, que andava com cadivete para enfiar nos outros, era um cara que não tinha amigo, era um cara que eu andava muito sozinho. Para ser sincero, eu tive um amigo que nós roubávamos juntos. Aí nós fizemos um assalto numa mercearia, só que nós pegamos o produto do roubo e saímos correndo. Eu saí correndo em zigue-zague. E o meu amigo saiu correndo em linha reta, o português meteu bala nele e matou. E eu consegui fugir. E ele era o único amigo meu. Não é amigo, porque bandido é comparsa. Era o meu comparsa. Aí depois desse dia eu nunca mais andei com ninguém, eu só andava sozinho. E roubava sozinho, fazia as coisas erradas sozinho. E até que um dia, eu sonhando, eu vi a minha mãe em cima de uma árvore no sonho, toda de branco, e dizendo, meu filho, para com isso que vão te matar. Essa vida não é sua, você tem que ser um homem de bem. E eu acordei chorando e desse dia em diante, eu já estava, não é, acho que 16, 17 anos, não sei precisar. Aí eu peguei e falei, não, não vou mais fazer isso. E me tornei do bem. Aí comecei a jogar bola, fiz mais um assalto, enfiei a faca na bunda de duas meninas, que eu adorava ver sangue. E com dinheiro do assalto, comprei uma bola. E comecei a jogar, mas os caras me tiravam, porque era muito ruim. Aí eu digo, então não tem jogo. Pegava a bola, os caras então jogam. Eu jogava porque era dono da bola. Mas aí, eles começaram a chamar de pereba. Pereba era a pior expressão, era a pior que singa mãe. Então, os caras me chamavam pereba, eu vinha com pedra, a tiradeira em cima, pedra para dar pedrada na cabeça dos caras, enfei a faca dos caras. À noite, quando eu estava dormindo, eu vinha com a vassoura para dar na cabeça dos caras, porque me chamavam pereba. Aí um dia eu chorando, eu me invoquei e falei, eu vou ser famoso no Brasil, vocês vão vir falar em Dari. Aí foi uma gargalhada tremenda, ficou todo mundo rindo. Isso aí foi a força que eu tive. Comecei a jogar bola e teve um campeonato interno lá das companhias. Eu tinha um amigo chamado Edson, que era um cracão de bola, minha esquerda muito bom. E ele pegou, me gozava muito, brincava, eu digo, você é muito ruim. Mas com essa velocidade que você tem, eu dou a bola para você, você fecha o olho e mete o bicudo debaixo do gol. E eu fazia isso. Saia correndo, fechei o olho e metia o bicudo. Logicamente que eu já matei muitos urubus lá em cima, já matei passarinho na árvore. Já chutei na bola, na bandeirinha, escantei. Mas Deus nasceu infinita bondade. De vez em quando botava uma lá onde a cruz já dorme, né? E eu comecei a fazer gols. E tinha o capitão que gostava muito de futebol, queria ser campeão. E minha companhia não era boa. A outra companhia lá tinha os jogadores do Juvenil, do Fluminense, do Flamengo e Vasco. Era considerada a favorita a ser campeão. E o coronel gozava muito. Só que o capitão falou, eu tenho que ser campeão. Aí foi conversar com esse Edson, meu amigo. Aí falou assim, olha, nós temos um cara aqui que ele é ruim de madeira, ele é horroroso. Mas se jogar na frente, ninguém pega ele. Ele tem uma velocidade incrível. E ele tem uma impulsão tremenda. Eu digo, olha, como é que ele tem uma impulsão? Não, porque ele roubava, subia em muro para roubar, subia em árvore. E ele tem uma impulsão tremenda. Mas ele é muito ruim, ele é cego para jogar. Mas se você der uma folga para ele, ele faz os gols. Aí o capitão me fala comigo, eu quero ser campeão. Eu digo, olha, eu só queria que o senhor me desse sete dias de licença para eu ficar com o meu pai. Porque aqui eles põem para lavar chão aqui, para limpar o banheiro dos soldados aí que fica até as beiras. E às vezes não dá vassoura, a gente tem que desentupir com o pé. E eu tenho um cabo aí que não gosta de preto, fica sacaneando a gente aí. E eu falei, então faz o seguinte, se for campeão, você vai ter a mordomia. Aí esse Edson lançava para mim, eu sei que nós fomos campeões, eu fiz uma opção de gols. Aí tinha um sargento que veio jogando e me levou para o Campo Grande. Aí no Campo Grande, ele falou, meu filho, você dá de orelha na bola, você dá com o nariz na boca, boca na bola. E aí, isso aqui, é a testa. E começou a me ensinar, a cabecear. Começou a me ensinar a chutar. Com a velocidade que eu tinha, fui para o Campo Grande, aí fiz os gols. Depois fui para o profissional, aí virei uma máquina de fazer gol. Se eu for analisar de onde eu saí e aonde eu cheguei, só pode ser a mão divina.